A sobrancelha dela é uma sobrancelha clara, sem muita curvatura. Aí nós vamos marcar esses pontos para respeitar a linha, para não estar afinando demais. Aqui é o ponto alto e aqui é o ponto final. O ponto alto é o ponto de onde você tem a linha reta por cima e depois você vai descendo, para chegar na ponta final. Depois de feitos esses pontos, nós vamos marcar com esse lápis branco. Essa linha branca é para não ultrapassar o desenho. Vamos começar aqui, da parte central para a final. Você vai tirando e respeitando conforme nasce o fio. Olha, marquei o lápis branco no desenho da sobrancelha dela e tirei exatamente o que eu tinha marcado. Agora eu vou tirar por cima. Por cima é só uma leve limpeza. Se a cliente tem uma sobrancelha reta, infelizmente eu não tenho como deixar uma sobrancelha reta, arqueada. Ou quem tem uma arqueada e quer uma sobrancelha reta. Se ficar muito largo aqui, o nariz fica mais largo. Como a sobrancelha dela é clara, eu vou estar usando uma sombra marrom para estar destacando a sobrancelha dela um pouquinho mais, para vocês verem melhor o desenho da sobrancelha dela. E ativerem melhor o desenho da sobrancelha dela uma sobrancelha dela. E aí E aí E aí E aí Obrigado.